Aqui o mamão de 4 reais, continuando aqui, né, eu teve um, eu tive que parar um pouquinho no vídeo, que eu sabe como é, tem umas coisas que a, que acontece que a gente, Ei, tu tá melhor, tu tá aí, homem, tu tá em todo canto, eita, tô já ficando bom, a feira tá ficando boa, tá boa, eu mesmo tô gostando hoje, eu tô achando muita gente, o povo com vontade de comprar, não sei se estão comprando, né, Mas tem muita gente mesmo, mas o movimento tá grande, ninguém sabe se tá gastando dinheiro, né, mas a mulher já tava dizendo, na feira boa, já tava comemorando ali, já tava comemorando é porque tá boa, tá boa, né, e o senhor tá na feira aqui tá boa também, aí é, Trabalhar uma foto aqui, aí, obrigado, viu? Hoje eu tô com a boca seca, não fui nem tomar um chá, Obrigado. Olha aqui na banca da meizinha, olha a banca da meizinha, tem tudo pra se vender, se vier, se você vier pra cá, pode até vir escolher. E tem cibola da boa, e ninguém fica à toa, depois que o chá beber. Oi, eu cheguei animado, foi? Chegou animado, foi. Uma cantada dessa pra ganhar o fio. Eu tô me queimando. Vai, me queimando. Já vai, tudo bom? Tudo bom, vim. Eita, chá quente na gota, tirasse do fogo, foi? Três horas da manhã. Eita, três horas da manhã. Tá na luta, né? Tô na luta. É, tudo bom, né? Tá bom, já tá comendo arroz? Já, fui lá, passei lá, deu certo, fui lá, tá com... Duas semanas que eu fui lá, eu fui, sábado passado, que eu fui, comprei três galinhas. Foi? Foi, foi, já tinha levado um galo no dia do arroz. Sim. Fui, comprei um galo, aí já fui lá, a semana passada eu comprei mais três galinhas. Mas ele tava com uma cara feia. E ele? Ah, não, tá com uma cara feia. Sorriu dele, que só a luta. É? Dá uma risada pra todo mundo, né? É, riso ele, é. Aí já encomendei mais duas ou três, pra quando for passar esse mês que vem no outro, eu ia brincar. Mas deu pra passar, eu não gostei nada, a máquina tá com defeito. Tá, ele está com defeito sim. É. Ele passou, ele passou, deu pra, deu pra, deu certo. Ele disse que aquela peça vai te abrir pra olhar, aí o deputado que for aí, ele manda trazer, lá de São Paulo, não sei de onde. E depois manda, porque é o único que você quiser, nós vamos no carro passar hoje. Ó, eu vou, todo mundo, eu vou dizer aí, pode comprar peça que eu ajude a comprar peça. É. Eu quero a peça agora pra eu comer arroz bom. É, é. Só, só come dele. Foi um prazer, vem o Revelo. Eu tô fechado voando por aqui pra ter cheiro. Na bicicleta. É, hoje eu não vim não, porque eu trouxe um moinho pra trocar nesse martelo aqui. Ah. Mas eu trouxe o martelo aqui, é coisa boa, olha, né. O moinho, como é? Eu trouxe um moinho, troquei esse martelo. Sim. E nesse prumo. Prumo muito bom, ó. Pedreiro de qualidade. Eu tenho lá, mas não é pesadão como esse aqui não. Esse aqui é bom, viu. Esse aqui. É coisa antiga. O cabra dá uma pancada. É belota. É belota. O cabra dá uma pancada. É. E o prédio fica enterrado até a cabeça. É. Tudo de bom, viu. Valeu. Eu tomar um golinho de chá aqui, hoje eu já falei, viu. Pois foi. Que a feira hoje tá boa. Não sei se tá boa. Não sei, bicho. Eu comi 8,30. Já hoje. Obrigado, obrigado mesmo. 3 reais. A macaxeira. Tá cozinhando mesmo. De botar fogo. Tá cozinhando. Tá feito o ovo ou não? Não. É macaxeira. É macaxeira, né? O ovo é quanto mais bota fogo, mais ele fica duro, né? Mas ele estoura. É porque eu tô com ela lá. É de onde essa macaxeira? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Sérgio Machado. Sérgio Machado. É da gota e as minhas não cozinha. É porque não há gol, é? Não, porque você não bota fogo. É. Mocotó que é mocotó cozinha, dirá uma macaxeira dessa. Pois é. Ela fica igual a vela. E é. É. Então, ela fica dura. E... Eu quero tempo também. Entende? Elas cozinhas, ela cozinha, ela cozinha. Ela também é daquelas... Já ouvi falar de uma cenoura? É da cor de cenoura? Já ouvi não. Eu não? Você pensa que essa aqui é manteiga. É manteiga. Diz lá que é manteiga. Aguarde lá. Essa é manteiga. Essa aqui é branquinha. Tá vendo? Já. Essa aqui é manteiga. Cadê a manteiga? A cor dela muda, tá vendo? Tô vendo. Bonita ela, viu? Que boa. É. Como diz o cego. Ah, pois a... A minha é bem bonita. Ela fica da cor de cenoura. Mas o caldo dela fica todinho. Ela tem uma tinta. Tá vendo? No pé da casca que ela solta. E no miolo também. Mas a bicha não tá cozinhando. A primeira vez foi uma beleza. Olha, é uma macaxeira cozinhada chegando aqui. Eita, agora vamos provar. Vamos provar aí, ó. Vamos provar. Vamos ver se aprova. Eita, agora... Será que cozinhou? Eu pego só esse pedacinho. Ih, será que é grande? Olha, aquela macaxeira. Será que cozinhou? Olha. Olha aqui. Vamos provar aqui pra ver se presta. Olha, macaxeira e manteiga. Será que cozinhou? É. Chega, moça. Mas botar manteiga. Essa é manteiga. Botar manteiga. Não, ela quer ver. Olha. Já tem a manteiga nela. Não precisa. Não precisa. Já tem a prova. Quer ouvir? Tô aqui, ó. Comendo. Já tem manteiga nela. Três reais um quilo. Tá vendo que minha boca tá cheia? Muito ruim falar com a boca cheia, mas eu tô... Olha o milhão. Olha o milhão. Tem milhão do bom aqui, ó. Madre. Olha aqui. Melancia da boa aqui. Putaiada. Tem a do caba de óculos aqui e tem a do galeiro, né? Melancia de primeira qualidade, olha. É aqui. Meio da feira. Olha a cor. É o pingo de mel. Eu tô sentindo a minha diabetes subir, só porque eu passei aqui. Olha. Olha o lado do galeiro. Oi, eu não vou entrar pela... Tá bonito. Cheima de ouro. Tá de quanto? A superagem aqui. Ô, galeiro, que tá me chamando pra brigar. Quer vender, o senhor tá me chamando pra brigar. Ô, Vicente, e a melancia? Tá bonita. Tá bonita. Melancia putaiada. Melancia putaiada, só aqui mesmo. O melão tá bonito. Agora você tá bravo demais. Olha o coco. O coco vem direto aqui de Souza, da Paraíba. O melhor coco do Brasil é esse aqui, ó. Aqui, ali, ó. Tá vendo? Pode vir por aqui que você vai comprar coco de dois reais. O melhor coco do Brasil. Um coco desse lá, em São Paulo. Na Praça da Sé. Isso custa cem reais, um coco desse aqui, do... De Souza. De Souza. Chega lá de Souza, ele já não vende por cem reais. Ele vai vender por quatro, ele vai vender por cinco. O melhor coco do Brasil. Coco de Souza. É o melhor coco do Brasil, você sabe? É do Brasil. É o coco de Souza. É os cocos de Souza. Essa é o coco mais famoso do Brasil. Gostou, meu, Al. É. Ei, Vicente. Você foi barrado, foi? Aonde? O Facebook seu foi cortado por um dia, foi? Não, quem cortou foi o vídeo daquele cabo. Acabou com o meu canal. Ah, rapaz. Acabou com o seu canal, rapaz. Oi. Botei. O cabo boqueou na hora. Ixi, mano. Daquele do galego que tava ali? É, fora do galego. Foi do galego? O vídeo dele cortado na hora, mano. É, foi do rio, pô, bebo. Bondi. Bondi, bebo. Hoje é o que vai pro rio. Hoje é quem tá, hoje é quem tá bem, viu? Ah, hoje nós vamos botar de novo. Olha, aqui é a baciada, a banana é a baciada. A bacia? Quanto é a bacia? Três contas. Três contas. Derrama a banana que eu vou levar a bacia. Diga assim, a bacia não vai não. Vai não, só vai a banana. A banana vai tudo. Vai tudo. A bacia não vai não, só vai a banana. A banana vai tudo. Né, Renato? Ô, Renato? Ei. A bacia não vai não. Parece... Vai tudo, viu? Hoje teve milhão, foi. Quebrou. Quebrou? Quebrou. Junto da Engrazeira quebrou. Não trouxe milhão para a feira. O gê dele. Hã? O gê dele, disse que agora é... O gê dele disse que agora é assistente do céu. Diz que não, todo fim do céu, assiste. Eles... Manda lá, mãe, fala canela fina, gê de João do Minho. Canela fina. Canela fina, gê de João do Minho. Gê de João do Milhão. Do Milhão. Ela era do milho, agora é do milhão. É, Fernanda, como é a sarafina? Canela fina lá, rapaz. É sarafina, hein? Galega, agora tem camiseta para lá fazer o posto. Galepicou assim, ó. Ô, amiceta. É o que eu fiz na porta. Vamos, vamos aguentar isso. O negócio daquilo ali errado, rapaz. Ele lá, olha. Ele foi cancelado, não? Não. Bloqueou o canal, rapaz? Bloqueou, não? Por causa de tu. Eu não acredito. Dá um sorriso aí, dá uma. Tira na foto. Eita. Eita. Agora fica bonito sua gota. Fez a posse. É? Fez a posse do papagaio. Fez. E aí você vai gravar mil seguidores agora. Aí é. Eita gota. Se não querem, eu sei no parque, nesse momento. De novo. Talvez seja bloqueado o vídeo. Ei, Vicente. Oi? A filha está tão movimentada que a... Eu já disse que vai somar para funcionar. E é? É. E aí vai mandando ela embora. O que você me quer? Está internando. Tem que ele me matar para fora. O que está funcionando para fora? Qual o movimento? Eu não tenho culpa, hein? Eu vou dar a conta. Do serviço aqui. Eu vou tentar funcionar para fora. Tu com ela. Tu está vendendo desse tanto. Deixa tu que está lá para fora. Fica só tu. O pô já não vem por causa de tu. O que é que aguenta? Quer dizer que tem esse pouco de jeito por causa dela agora. Hã? É por causa dela agora. É não. É você que... É por causa da alumínia. Estava por volta. Ei, ó. Ei, esse cara que vende a alumina aqui, ó. Esse cara vende a banana pela duas. Só vai oito de banana. Ela não é, me diga. É por causa da alumínia. É por causa da alumínia. É por causa da alumínia. Só tem oito de não. Não tem nada. Não tem nada. Dois pés na base da gente. Ó, Paulo, ó. Deu os seus. Roda um pouco. Ó. A foto, seu Paulo. A corina é grande, Paulo. Ó. Tirar você mais o galeto que fica bom. É. Ele é de ouro velho. É. É. Ouro velho é terra boa. Isso aí é o cara que pesa um quilo. Nada disso só dá oito de seto. Eu só quero oito de banana. Aqui eu não quero uma dúvida. Aqui eu não boto uma dúvida. Deu os graus aqui, aqui uma vez você é seto? É não. Ei. Tem a bala de seto. Então eu vou vender duas, duas, duas aqui ali. Peço na minha balança aqui. Não peço nada dele não, velho. Peço nada dele. A dele só deu oito de seto. A dele é um quilo de duzento. Vou gastar mais, minha garota. Você está vendo o que? A feira no... A feira no setembro é desse jeito, né? É desse jeito. Só brincadeira, alegria. A dúzia. Fica aí. A dúzia. Eu estou indo para trás, que esse caralego é perigoso. Eu vou, Vicente. Eu perguntei ao galego, vou ter uma dúzia. Aí eu disse, é sério. Eu disse, não. Já vim só dos um por seis. Eu sou perigoso, né? É. Mas, Paulo, os caras estão botando você no YouTube para queimar você. Ei, manda um vídeo que tu fizesse hoje. Aí, cara, eu vou ter uma dúzia. Manda a Renata. Aí, queimar a galego e dar uma dúzia por hoje. Ah. Oi, Vicente. Oi. Eu disse, aí, cara, filme, quem tá? E o YouTube vai ser com tudo. Agora, eu não vou ter que estar com o vídeo, viu? E era? É. Ele disse. Ele disse, pode ir lá, que ele já mandou botar o vídeo. É, Vicente. Tem que ser com o YouTube. Foi desgostoso, rapaz. Porque o outro não prestou, não deu certo. E você não deixou o Vicente do carro, mas o Vicente do carro, não vai ser com o Valde. Aí, eu vou fazer o Coralho. Não vai ser filmado lá, não, porque ele não vai ser cortado de novo. Do jeito que é muito, ele vai... Dá para ele vir a pé, até numa boa. E aí, Vicente do Coralho. O vídeo dele, não dá para o carro chegar na ponte, vindo de lá, de Itapetinho. Passando cinco anos. Aqui, ó. Olha o caneta azul. Esse aqui, o famoso caneta azul. Olha aí. Chegou. Ó, chegou. Vai lá, abraça ele. Viu? Viu o Galego correndo. Olha o cheio, Galego. Olha o Galego. Mas é pelo um quilo. Ele está um quilo e meio pelo um quilo. Agora foi. Eita, pai. Está botando os homens para correr, né? Correr, correr, ó. Vamos lá, limpar. Vem cá. Vim, 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 vim. O Galego não gosta nem de levar um abraço. Esse Galego é todo cheio de florestais, né? Para aí, caneta azul. Uma foto bem decente. Para fazer a sua propaganda. Vai ter show a fôlego. Nos grossos vai estar represando. É o carnaúba, vai encher. Vixe, carnaubá. Carnaubá, né? Vamos fazer um show lá de arrebentar a boca do balão. É. Deus quiser. Não precisa cantar. Para imitar a caneta azul, você não precisa cantar. Vai só ficar falando. Ei, Deus. Oi. O domingo quebrou. Quebrou? É, cozinhou o mico, porra aí, demais. Começou dando um milhão. Começou dando um milhão, quebrou. Não tem mais história de um milhão. Mais rápido, pai. É centavo. Ficou só o buraco dele ali. Foi. O buraco do mico. Agora é João do centavo. Mas já botaram no buraco dele. Já botaram no buraco? Já botaram no buraco dele. É porque tiraram. Ah. Não dá no buraco dele, mas tiraram. Agora é João do centavo. Acabou. Mais uma fotozinha do galinho, que eu quero pegar ele bem fez. Ah, é? Tem jeito de pegar ele bonito. Pegar o que, vizinho? Ele bem fez. É, tô rindo. Não precisa muito esforço. Fica nada, Markel. Como é que você vai tirar uma foto de um troço desse bonito? Mês de setembro é mês de festa. Mês da primavera. E tá se apresentando no Carnaubá. O caneta azul. Uh, 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 uh. É, então. Isso é o que eu vou esperar. E o palco aqui, ó. E vira, tá vendo? Eita, hoje... Hoje eu tô ronceiro. Ronceiro igual. Já tô no quarto vídeo. Não consegui. Tem mais gente da feira, né? E eu ainda tenho que vir atrás daquele couro ali. Do couro bonito. Aqui eu já estive. Esse é o véi Cícero. Chega lá, ói. Deixa, deixa aqui. Deixa, deixa, deixa aí. Desenções não, ai. É. Todo sábado. Ela eu já passei. Já conversei mais ela. Mais ele. É. Vamos agora. Eu falta só ir dentro do do mercado. Ali visitar o pessoal. Do, do, dos cereais. Visitar o box. Os box por ali. E visitar o queijo. Aí eu termino minha tarefa por hoje. Oi, tudo bom? Não tá lá hoje, não? Não. Hum. Ah. Tá certo. Vai se cuidar. Seu Chiquinho, seu Chiquinho. Eita, olha aqui. E o tchua. E o tchua os cereais. Eu não sei se é o os cereais é isso ali. Eu sou fraco em japonês, né? Olha. O pix, vou até virar esse coisa pra ali que ali tem um pix. Pode ser que ele tome o... Esse pix pode estar ser muito avançado. Olha a goma. Eita, cozinha da goma. Ô, linda. Agora as farinhas que eu vou te dizer uma coisa. Olha. Chega em candeia. Que coisa linda. Ô. Olha a fava. Hum. Essa é a fava da... a manteiga. Fava branca aqui, ó. Tá branca. Tá? Muito feijão de vários tipos aqui, ó. Ficando surtido arroz. Arroz de festa ali, né? Como chamam. O arroz da terra, como o povo chama. Mas todos são da terra. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem. Tô na luta. Tô na luta por aqui. É. Sabia que ontem foi dia do feirante? Foi. Foi ontem. Eu nem sabia. Se soubesse não tinha trabalhado, né? É. É. Tem um dia aqui. Deixa eu ver se o... 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 É. Whereim... É. 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 E aí 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 Olha como é que tá aqui ó E aí 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 Olha a linguiça Olha o porco aqui ó E aí É de d'água na boca Quando eu olho pra você E aí E aí E aí E aí O homem é uma fera Sem esquecer Sei que tem o caso do marquotol E aí Você vai achou Gostou Rapaz Aqui é um negócio de bebeiro E aí Ele é bom viu E aí E ele é namorador Devolha ele isso mas Namorador perdido Quem tem boca diz o que quer né E aqui a boca diz você diz Você tem que estar pegando na parede? Não, cara. Mas só é engraçado, é daquelas coisas, né? É engraçado de novo, né? Aquela entrevista que você fez também lá na Mediabia, que não importa de tapete, né? É. Bem feito, né? Acaba só organizado, viu? Bem organizado. Ali é uma família. E aquele que acaba dando a bolacha também, você vê, aquele que acaba bem organizado, né? É organizado, viu? Trabalhador feito um pé. Às vezes eu assisto, eu acho que vou assistir as coisas lá do São Paulo. Eu não tenho nada a ver lá, não. Não é não? É. Eu faço em três anos de São Paulo, mas não tem nada a ver. A feira do tapete também, eu acho que vou assistir. A feira do tapete é engraçado, né? Vamos mostrar nós. Olha. Ali. Naquele que muda a esquina ali, quando tiver aquele moito que acabou lá, aquilo é tudo pueta. Aonde? Ali naquela, eles não estão agora não, mas sempre eles estão ali. Aonde? Ali no seu pedo, aí da esquina. Hum. Ele só toma café, agora é pueta. A gente só viu. É, eles não dão agora lá não. Aí tem as nove pessoas. Sim. Naquele, dentro do mercadinho, né? Dentro do mercado, aí. Ah, sei. Quando eu digo, aí eu disse, eu acho que ele não viu. Eu vi, mas... Eu conheço um pouco eles. É, mas eles estão... Só Arnaldo. Arnaldo, eu conheço. Aí aquilo é tudo cantadorzinho a madura, é... É, eu conheço eles. Mas eu não tive como me aproximar ainda, sabe? Pode ir lá, que... Só um peixe pra ele. Vai. Ó, delícia da Ana. Ele tá aumentando devagarinho, tá aumentando aqui, ó. Ali tem... Tem os catos. Ali, ó. Ah? Ó. Aqui, mais um aqui, reabriu aqui. Ah, o poeta ali. É, ali é poeta mesmo. Ó, linda aí. Só na espera. Tá tudo pronto já. Só falta o polvinho deliciar. Olha, as panelas tão cheias. Ó, tá tudo no ponto ali. O cuscuz, o bode. É, o mocotó. A mão de vaca, né? Como a gente chama por aqui. Não chamam por onde. A gente chama mocotó aqui. Cabo de mocotó. Aí, ó. Fiquei forte. É. Aqui, ó. Nós também temos... O docinho, pra... Submesa. E o Carlinho, olha. Faz que olha, Carlinho. É. É. Tá aqui o açougue. Legal. Olha. Legal. Eu vou... A feira hoje tá imensa. Eu levei um tempo também conversando com algumas pessoas, que é legal, né? A conversa de poeta. Fica aí, poeta. Eu sou poeta também. Sou fraco, mas canto que eu sinto, poeta que eu sinto e não sei cantar. Eu sou infeliz, né? Eu vou descendo e subindo, sem rumo e sem direção. Como um cigano perdido no meio da multidão, limpando o sol do rosto, os fãs do matulão. É. O poeta, toda feira ele não perde. Ele diz, sempre diz um versinho, viu? Muito bom. Olha, a feira tá... A rapaziada já tá se entrosando na feira. Isso é uma esperança pra nós. Que a feira de cereais pode demorar um bom tempo, né? Mas olha que legal aqui, descendo de bunda fora, olha. Isso é que é feira, homem. Isso faz gosto. Faz gosto. De fora. Ei. Ah, gente. Mas ela é americana Olha, pelo menos a feira de frutas Aqui em São José já é uma feira Que já Já emprega pessoas mais novas Já é um pouco diferenciada Da feira de tapetinho Oi, Tim Miguel Não pode passar sem ver Tim Miguel É de capoeira? É de capoeira Olha os ovos do Tim Miguel Os ovos do Tim Miguel aqui Os ovos da galinha É da galinha, né? Bora, meu obrigado É os ovos do Tim Miguel Ele diz, é da galinha, Vicente Olha Que relíquias Tá acabando é tudo aqui Eu vim tarde Olha o feijão O feijão O feijão O feijão Da Laje do Agostinho Vamos ver por aqui Tá um somzinho aqui Que tem Que cobrir esse som ali A próxima aqui Olha, olha 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 aí O ambor na área Gente Galinha do ovo azul Já lhe falei É Tá bonito o gol, viu Muito bonito E tá perto É, olha Eita Que legal Bonito também Olha Olha Isso aqui é daquilo A rapa do tacho Olha Valeu Valeu O teu trabalho Derramado Por que mesmo É Porque de renda justa Porque de trânsito